Fala aí galera, aqui eu falo o Otávio, e hoje eu tenho uma notícia não é boa, é uma notícia realmente ruim, uma coisa que aconteceu hoje, que a minha mãe tava fazendo bolo e eu tava esperando acabar né, e o Luke tava, a gente não sabia onde ele tava, minha mãe perguntou onde ele tava, aí eu fui procurar ele, aí eu olhei e ele tava embaixo do armário da cozinha. Aí a gente riu um pouco, aí depois ele veio, eu chamei ele pra vir brincar comigo, pra fazer carinho nele, aí quando eu fui pegar ele pra fazer carinho nele, ele, como se ele tivesse meio assustado, ele ficou muito estranho, ele pulou, ficou se mexendo assim rápido, e ficou como se tivesse engasgado assim, desse jeito assim, mais ou menos isso. E aí a gente ficou desesperado, minha mãe ficou desesperada, a gente não sabia o que a gente ia fazer, que parecia que ele tava engasgado, não conseguia respirar, a gente não sabia. E minha mãe pediu pra eu pegar água oxigenada né, pra dar pra ele vomitar, pra ver se saia, se ele tivesse engasgado. Aí eu fui lá em cima correndo, peguei, é, peguei uma colher na cozinha, minha mãe botou um pouco, tentou dar pra ele, mas ele não abria a boca de jeito nenhum. A gente botava o dedo, botava a colher, ele não abria a boca, não queria abrir a boca, ele ficava assim, fazendo cada vez pior. E ele tentou vomitar, mas ele não conseguia, tentou umas duas vezes, só saiam umas gotinhas, ele tentava, não conseguia. Aí minha mãe decidiu levar ele no veterinário, a gente foi correndo pra lá. Chegamos lá, a médica tentou, botou ele na mesinha, em pé, é, tentou puxar né, se tivesse alguma coisa na garganta dele, agarrada, que ele tivesse engasgando mesmo. Ela tentou ver se com o dedo dela conseguia tirar, ou alguma coisa assim, mas não, não conseguiu sentir nada. É, viu os batimentos cardíacos dele, estavam ok, ele, ele tava respirando, tava conseguindo respirar, aí, mas mesmo assim a gente tava desesperado né. E aí, ela disse que ele ia ter que ficar em observação, mas primeiro ia passar o remédio pra ele, aí deu uma agulhadinha assim na barriga dele. Ele nem sentiu, ficou bem, mas continuou fazendo aquilo né, com a garganta, e aí ela disse que ele ia ter que ficar em observação e ia levar ele pra outra clínica veterinária. Que aí, provavelmente só amanhã que ele vai poder voltar pra casa, que minha mãe vai conversar com o veterinário, vai ficar conversando pelo telefone pra saber dele. A gente entregou o potinho de ração dele né, e aí é isso. Amanhã eu ainda mostro pra vocês se ele tá bem, ou aconteceu algo, e é isso, agora é só aguardar né, pensamento positivo de todos vocês pra ajudar o Luke. Bom, é, agora a gente já chegou na clínica veterinária, é, estamos já no dia seguinte, ontem a veterinária ligou, dizendo que tá pondendo o laxante pro Luke, que ele tava no soro, e realmente, e ele fez o exame de ultrassom, e no ultrassom deu pra ver que ele realmente tinha engolido um corpo estranho linear. Hoje de manhã eles repetiram o exame do ultrassom, e não tinha nada, então saiu. Eu saiu, então vamos ver o Luke? Eu saiu, então eu saiu, então eu saiu. Eu saiu, então eu saiu, então eu saiu. 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 Eu saiu, então eu saiu.